Abra os meus olhos Para tentar enxergar uma luz Mas eu não vejo nada Me tira dessa escuridão e me conduz Mas é só te ver Que eu logo posso perceber Que sem te der Eu não posso viver sem te der Por isso eu cantarei louvores Para o Deus que me salvou Eu nunca vou me esquecer De tudo que o Senhor fez por mim E enquanto eu viver Mesmo hoje tudo eu perder Eu ainda cantarei louvores ao meu Deus Eu não sou nada Sem a tua presença em mim Forte e corajoso Eu sou porque o Senhor me fez assim Mas é só te ver Que eu logo posso perceber Que sem te der Eu não posso viver sem te der Por isso eu cantarei louvores Para o Deus que me salvou Eu nunca vou me esquecer De tudo que o Senhor fez por mim E enquanto eu viver Mesmo se tudo eu perder Eu ainda cantarei louvores ao meu Deus Eu ainda cantarei louvores ao meu Deus Eu ainda não sei se eu perder